Alguns dias atrás, alguma pessoa aqui me perguntou no Instagram, você ficaria com uma gordinha? Eu não disse nada. Ao mesmo tempo, eu disse tudo. Desde então, eu recebi várias mulheres aqui no meu Instagram dizendo o seguinte, ai, nossa, seu nível é tão alto assim, nada a ver. Você não toparia diminuir o seu nível por uma pessoa que você ama, que você goste? O seu nível é tão alto assim? Mais uma vez, o Tiago Fintz criando polêmica aí, meus queridos. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, o negócio é o seguinte, uma coisa que a gente debate muito entre nós aqui, né, é essa questão da mulher poder escolher porque ela é empoderada e todas são perfeitas, a garota é uma mediana, mas ela merece um homem nota 10, um ché de multimilionário. E se o homem tem um ou outro critério, ele já vai ser cancelado, vão falar mal do cara, já vão duvidar da masculinidade dele, falar, ai, nossa, tá se esforçando pra gostar de mulher. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então. Acompanhe aqui esse vídeo dele na íntegra. Ladies and gentlemen, Outliers. Há alguns dias atrás, alguma pessoa aqui me perguntou no Instagram, você ficaria com uma gordinha? Eu não disse nada. Ao mesmo tempo, eu disse tudo. Provavelmente você deve ter visto esse vídeo aí, né? Inclusive, eu fiz um react sobre esse vídeo, enfim. Aí já vem mó galera que quer falar mal do camarada, dizer que, ai, tá se esforçando pra gostar de mulher e tal. E é aquela história. O homem não pode ter critério de escolha, né? O homem não pode querer escolher. Principalmente um camarada como ele aí. A gente até pode discutir, assim, se ele é um ché ou não. Vai até aparecer aí foto, trecho de vídeo dele mais novo. Então, ele definitivamente é um camarada que, assim, de natureza, ele não é um ché. Ele era um... Vocês vão ver. Ele era um moleque bem enorme, assim. Alguns aí vão até querer zoar e dizer que o camarada era sub-five. Mas ele simplesmente ficou milionário. Começou a se cuidar mais. Começou a melhorar a aparência dele. Melhorou o tal do luquismo aí, né? Mas vamos dar sequência aqui. Desde então, eu recebi várias mulheres aqui no meu Instagram dizendo o seguinte... Ai, nossa! Seu nível é tão alto assim, nada a ver. Você não toparia diminuir o seu nível por uma pessoa que você ama, que você gosta? O seu nível é tão alto assim? Meus queridos, desde quando mulher desce a régua, meus queridos? Desde quando uma mulher desce a régua? Muito pelo contrário. A tendência delas é cada vez mais elas buscarem um camarada de valor muito maior do que o delas. Fala sério. Como é que elas se atrevem a fazer esse tipo de exigência do nosso camarada aí, Thiago Fitch? Nossa! Que cavalo! Brincadeira! Peraí, vou falar sério. Eu disse, olha... Quer saber? Nesse caso... Sim. Inclusive, eu tô vindo aqui me retratar com vocês. Quando eu me contradizo, eu sou homem pra voltar aqui e falar. Eu respondi... Graças a você, meu nível não é mais o mesmo. Ele acabou de subir, tá bom? Odeio gente hipócrita. Eu não sou arrogante, trato todo mundo muito bem, mas... Olha só que detalhe interessante, né? Tem muita gente que vai perceber, assim, a autoestima desse camarada, a autoconfiança dele como arrogância. Quando, na verdade, é simplesmente a autoestima do cara. O cara reconhecer que ele é um homem altamente destacado e não que ele, na verdade, é arrogante. Vocês viram aí. Toda pessoa, eu tenho as minhas preferências. Qual o problema em vocês respeitarem isso? Você também tinha, quando era mais nova? Olha aí, agora, pegando aí no ego das queridas aí, essa mulherada aí, quando é nova. Elas não são cheias de preferências, elas não querem só os destacados desde ali do início da vida adulta. E provavelmente tinha inúmeros caras correndo atrás de você, não é mesmo? Será que você olharia pra mim? E agora vocês vão ver aí como que ele era mais novo, hein? Será que a mulherada olharia pro Tiago Finch quando ele era mais novo? Quando eu era um bosta, eu já tenho a resposta. E não vem com balela e conversa fiada, bonita, pro meu lado, porque eu não caio nessa. Ou seja, será que o Tiago Finch era um Mikeinha, era um menino bom aí, que a mulherada só deixava na friendzone, meus queridos? E agora elas ficam se arrastando atrás do camarada? Eu não fiquei rico porque cresci acreditando em palavras doces. Aí, ó. Bem enorme, né? Vocês diriam que esse camarada era um Shed aí mais novo? Acredito que a maioria de vocês diria que esse camarada é um enorme, um cara comum assim, né? Ou de repente até um sub-5, um cara com VSM menor do que 5, porque eu não sei exatamente a altura dele, mas enfim. Aí parecia ser um moleque bem comum ali, né? Devia ficar na friendzone de geral aí, minhas queridas. Pois é, não. Você não, Daria. É por isso que hoje eu vou escolher mesmo. Ah, eu adoro escolher. É muito bom. Você sabe como é, né? Tem números dos caras à sua disposição, rastejando no chão, se autoestima, suplicando pela sua atenção. Mas não é exatamente assim que muitas, hein? Não vou dizer todas, hein? Não tô aqui falando que todas são assim, meus queridos. Mas não é esse exatamente o comportamento de muitas mulheres hoje em dia, da mulher moderna, que ela quer ter ali aquele monte de lacaia ali aos pés dela, babando, e tratando ela como uma deusa rara, né, meus queridos? E ela, assim, só vai dar atenção pra aquele camarada que tá lá no topo, né? Mas os outros é só absorvente emocional, os camarada na friendzone. Mas ela faz questão de ter ali os lacaio do lado. Curtindo as suas fotos, mandando foguinho nos stories. Você escolhe todo santo dia. Eu também vou escolher. Ao contrário dos caras que rastejam até você, eu passei 205 finais de semana em casa. Eu falo duas línguas, viajo o mundo, sou independente. Bonito, inteligente. Faço um milhão até com o celular 2G dentro de uma caverna. Cuido do meu corpo, da minha saúde. Sou obcecado com produtividade, biohacking. Culto. Leio livros. Não me misturo com qualquer tipo de pessoa. Só com a... Irmão, a autoestima, a autoconfiança desse cara é muito engraçado, assim. Eu acho uma parada interessante. Eu acredito que muitas pessoas até pensem que é um personagem ou algo do tipo. Mas, velho, vocês viram como que o camarada era? Como que ele era um moleque, mano, bem menino bom, miqueinha? E o cara se tornou um fenômeno nível mundo, praticamente, né? Então é óbvio que o cara vai... É por isso que eu falo pra vocês, meu irmão, que se vocês investirem em vocês, vocês vão desenvolver essa autoestima. É claro que não adianta você ler meia dúzia de livro e achar que, nossa, haveria um homem de alto valor. Agora, não. Você tem que fazer um investimento pesado em você, assim como esse camarada fez, em todas as áreas da vida. A parte intelectual, financeira, melhorar na sua carreira. Você ia procurar buscar a excelência dentro da sua carreira, né? Ou então você abrir uma empresa, ser um businessman, né? Ter um negócio digital. Fora isso, você viu que o camarada, ele fala mais de um idioma. Então é isso aí. E a partir do momento que você chega próximo desse camarada, que é realmente o seu auge do seu VSM, aí a sua vida começa a ficar mais fácil, né, meu amigo? Aquela velha máxima. Cuide do jardim e as borboletas vão vir. Aquelas que têm uma visão igual ou maior que a minha. Você acha que eu vou me contentar com pouco? Eu sinto muito. As medianas não têm vez com ele, meus queridos. Não têm vez nenhuma. Continua aí com esses caras desesperados. Esses caras que não têm autoestima nem pra ir no shopping sozinho. Agora, pra ter um cara como eu, vai ter que ralar. Esse cara que você viu aqui atrás, uma foto antiga minha... Aí, ó, o Miquelinho aí, menino bom. Tinha a mesma ambição. Eu posso dizer que a ambição dele era até maior do que a ambição desse cara de hoje. Uma vez eu me lembro até de ter uma paixonite com uma menina da escola. Eu acabei vendo ela dez anos depois. Mandei uma mensagem no WhatsApp. Ela perguntou quem era. Eu disse. Daí eu expliquei pra ela qual era o meu estilo de vida. Eu trabalho muito. Eu sou obcecado com dinheiro. Com a vida que eu quero ter. Resposta. Eu recebi um bloqueio dela. Hoje, ela me assiste aqui. Bu! Então, se eu vou escolher... Eu não só vou escolher. Como eu vou gostar muito disso? Quantas vezes não acontece isso com você, hein, brother? De ter uma mulher na sua vida, né? Que ela participou da sua vida em um momento que você não tinha lá o melhor dos VSMs, né? Você não era um camarada ainda desenvolvido em relação ao seu alto valor. E aí passa ali uns anos e tal. Você tá numa outra situação de vida. Principalmente numa outra situação financeira, né, meus queridos? E aí começa a vir as mulheres atrás de você. Aí você melhora o shape. Melhora várias coisas. O teu Instagram vira uma vitrine, assim, sua, né? Pra quem gosta de usar o Instagram. Aí começa a aparecer aquelas queridas do passado. Ai, nossa! Quanto tempo, hein, Claudinho? Nossa! Quanto tempo não nos falamos? É piada, né, brother? Aí elas querem quando você tá lá no tom. Como se fosse o Thanos falando. Lembra daquela cena. Por isso, pra vocês que um dia me recusaram, e pra você que acha ruim de eu poder usar o meu poder de escolha, assim como você tem direito, livre arbítrio, tá aqui a minha mensagem pra você. Agora, olha só. Quero fazer uma pergunta pra vocês, hein, meus queridos? Principalmente pra galera da Black aí, que fala que ou o camarada nasce Shed e tem aí a atração genuína, ou depois vai ser só a atração negociada. Eu acho que esse moleque deu uma boa melhorada, hein, meu irmão? Porque nessa época aí, como eu falei, ele era um norme aí, no máximo um norme, né? Um maluco ali, nota 5, 6, ou então muitos diriam aí um sub-5, né, um moleque feio. E olha no que o cara se transformou. Então, afinal de contas, dá pra se tornar um Shed ou não dá, hein, meus queridos? Eu acho que no caso do camarada aí, ele deu uma boa melhorada no lookismo dele, hein? E outra coisa, vocês acham? Dá uma conferida aqui, ó, se liga. Na boa, vocês acham que esse camarada tá ligando a mínima pra se a atração que ele gera é genuína ou negociada? Porque, afinal de contas, meu irmão, o cara melhorou de look. Como eu falei, pode ser discutível aí se ele é um Shed ou não. Alguns aí vão dizer que não, outros podem dizer que sim. Mas, enfim, você acha que um camarada desse, que chega nesse nível da vida, um cara, não precisa ser um camarada que tenha a grana dele, mas vocês acham que o cara, quando vence na vida, melhora o VSM dele, você acha que o cara tá se importando se a atração que ele gera é genuína ou negociada? Meu irmão, aí tem uma hora que os caras brincam também, né, brother? Ai, pra que fique claro, quando eu falo não tá no meu nível, não quero dizer nível financeiro, eu seria um idiota de ligar pra isso. Nada a ver uma coisa pra outra. que fique esclarecido. E pra você, homem, que me segue, que trabalha os feriados, tá trabalhando hoje, inclusive, que é um feriado, fui saber que era hoje de manhã. Eu nem ligo pra essas coisas. Pra você que se esforça, pra você que já foi rejeitado, pra você que sabe muito bem onde você quer chegar, fique esperto. Não precisa de fazer cu doce. Não é isso que eu tô falando. Mas só saiba entender o seu valor. Assim como elas entendem bem. Não se menospreze. Nunca rasteje por mulher nenhuma. Nunca coloque mulher nenhuma em pedestal. Aí a gente concorda em gênero, número e grau, né, meu querido? Mas é aquilo. Você tem que buscar o desenvolvimento primeiro pra depois você se valorizar, né? Elas sentem isso. Elas farejam isso como um lobo. Farejam carne podre. Ela vai farejar a sua falta de autoestima. Aí muita gente pode estar chamando ele de pua aí agora, né, meus queridos? A prioridade na sua vida, como eu falo pra vocês, eu canso de falar que a sua prioridade na sua vida tem que ser você. Por que é que você vai se doar tão fácil? Eu recomendo que você se relacione com mulheres que pensam o mesmo. O prêmio sou eu. Isso é extraordinário. Isso que ele tá falando é interessante, assim. Alguns camaradas podem entender errado o que ele tá dizendo e falar assim, ai, ele tá falando de uma deusa rara, hein? Mas não, o que ele tá falando, na verdade, é de uma mulher que tem uma boa autoestima, entendeu? Ela se sente como um prêmio, não assim, querendo diminuir um homem, colocar o homem pra baixo, nada disso, esculachar o cara, querer ser tratada como deusa, não é isso. É uma mulher que se valoriza, que se dá o valor. Entendeu? Uma mulher que não vai se entregar facilmente a qualquer homem, uma mulher que não vai ficar aí fazendo dancinha seminua em algumas plataformas aí que vocês estão ligando, mas é simplesmente isso. Uma mulher que investe nela e que se valoriza. E não uma mulher desleixada, mediana, que não tá nem aí pra nada e ainda assim quer ser tratada como deusa. Vocês estão me entendendo? Um casal cheio de autoestima, sem joguinhos, sem balela. Uma mulher que sabe muito bem o seu valor, mas ao mesmo tempo entende que sem ela, você tá feliz demais. Entenderam a questão? Uma mulher que sabe do valor dela, mas ela também sabe que se ela não tiver do seu lado, vai continuar vivendo sua vida muito bem. Rapaziada, o recado então foi bem claro, né? A questão é, você é um camarada, se você assiste os meus vídeos aqui, é porque você curte desenvolvimento masculino, então você é um cara que provavelmente você tá estudando um outro idioma, eu já perturbei a paciência de vocês pra você não falar básico nem médio. Eu quero saber, meu irmão, você tem que ser fluente em outro idioma, você tem que puxar ferro e melhorar o seu shape, você tem que melhorar a sua vida financeira, seja você adquirindo excelência dentro da sua carreira, valorizando a sua hora de trabalho ou você criando um negócio digital. E é isso, meu irmão, você tem que investir em você, você tem que aprender a investir sua grana, separa aí um dinheiro todo mês pra colocar aí em algum investimento e amanhã ou depois você já tem mais uma fonte de renda, entendeu? E o caminho é esse, meu amigo, caso você queira se relacionar com uma mulher, seja seletivo, escolha muito bem escolhido, cobre o quanto você vale como homem, não aceite menos do que você vale, saiba se valorizar e mais uma vez, procure uma mulher que se dá o valor, uma mulher que tem uma boa autoestima, mas que tem os pés muito firmes no chão e sabe que se ela não estiver na sua vida, a sua vida vai continuar com uma brisa, meu querido, com uma brisa do mar. E agora a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu ebook grátis homem de alto valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você acha que esse camarada é um chad, não é? Você acha que ele pode escolher? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis homem de alto valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, até a próxima!